Ei Lu, eu vi que tu sabe muita coisa de tecnologia, de dar dica, de várias coisas, agora eu queria ver você fazer um rap. Porque eu quero ver se fica fácil pra tu explicar pro povo assim, as coisas, no rap. Bora? Pera aí. Hum, desafio eu aceito. Amanhã mesmo vai estar no meu canal. É, 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 Whindersson, por essa não esperava que a Lu aqui também até rap cantava. E só pra avisar, voltando logo a dica, pra não ficar na mão com o celular sem bateria. Vamos começar com a grande vilã. É a tela, é a tela, então não vacile não, 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 não. Melhor não deixar no brilho automático, deslize o dedinho e o brilho mais fraco. Ficar sem bateria, ó, ó, ninguém merece, se não tiver usando, desative o GPS. Tem uma coisa que também é importante, é o Bluetooth que você não tá usando nesse instante. Sim, bateria, já tá no vermelho. Calma que ainda eu tenho um conselho. Modo avião, essa é a sacada. Celular por mais tempo, longe da tomada. Foi chegar em casa, bateria carregada. E o Wi-Fi, e não baixa nada. É, então, aqui vai um papo reto. É a dica da Lu, roteador do lugar certo. Lá em cima, no suporte, bem no meio do ambiente. Longe de eletrônicos, fica a dica, minha gente. Mas tudo bem, se sua casa é grande. Repetidor de sinal, dá um help gigante. Se inscreve no canal, que é pra qualquer idade. Toda semana vídeo novo, sempre trago novidade. O Indeção desafiou e eu logo topei. Gostou do meu rap? Eu acho que imitei. E aí, galera? No meu canal do YouTube, vocês encontram unboxing, reviews de produtos, comparativos, tutoriais e tudo pra descomplicar a tecnologia, gente. Valeu!